Atenção, os pais, viu? A partir de hoje, segunda-feira, pais com alunos matriculados na rede municipal de ensino e também nas escolas estaduais, podem aderir ao cadastro estudantil para garantir o transporte dos alunos. A Daye Oliveira tem mais informações para a gente sobre esse cadastro. O período de cadastramento e recadastramento inicia nesta segunda-feira e encerrará no dia 8 de fevereiro Para realizar o cadastro, pais ou responsáveis devem ir até a sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, para fazer os procedimentos necessários. Então a gente pede para que os pais não deixem para a última hora, que a partir de segunda-feira venha até a Secretaria de Educação, o núcleo de transporte escolar, retirar esse requerimento, para que posteriormente leve até a unidade onde seu filho está matriculado, para retirar o atestado escolar. Junto com o atestado e o formulário preenchido, é necessário apresentar a regia do responsável e do estudante e um comprovante de residência em período menor que 90 dias. O transporte escolar é concedido a quem reside numa distância mínima de até 2 km da unidade escolar. Já o processo para os alunos matriculados nas escolas estaduais, aqui em Três Lagoas, é necessário procurar a Coordenadoria Regional de Educação para fazer todos os trâmites em relação ao passe escolar. Sem esta solicitação e esse procedimento, o aluno que precisar não consegue acesso ao transporte. Sem a aprovação do núcleo de transporte escolar, o estudante passa a não ter direito. Então é importante que quem já possuía o passe escolar no ano de 2021, que venha no ano de 2022. A abertura é o cadastro e o recadastramento dos estudantes que passarão a ter direito no ano de 2022. Então é importante que o pai venha mesmo, venha, retira o cadastro, traga a documentação exigida. E é importante dizer que quem tinha o antigo cartão precisa apresentar também no núcleo. Os estudantes já cadastrados em anos anteriores deverão realizar um novo cadastro para o ano letivo de 2022, para ter direito ao passe, pois uma nova triagem será feita pelo núcleo de transporte do município. Porque o núcleo de transporte escolar vai fazer a triagem para ver se esse estudante reside a, no mínimo, dois quilômetros de distância de onde está matriculado. Então esse estudante que reside a, no mínimo, dois KMs de distância da unidade onde está matriculado, ele passa a ter o direito ao passe escolar. A partir deste ano, a mesma empresa que assumirá o serviço de transporte público fará o serviço de transporte de alunos. No ano de 2021, com o encerramento do serviço da antiga empresa de transporte público, a Secretaria Municipal de Educação assumiu para si a responsabilidade de transportar esses estudantes. Agora, no ano de 2022, com uma nova licitação que aconteceu, nós possuímos agora uma nova empresa que vai oferecer o transporte público e essa mesma empresa que fará o transporte dos nossos estudantes, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E aí E aí Obrigado.